Redução de perdas. Por que é tão importante para o empresário hoje em dia conhecer muito bem onde poder aplicar qualquer metodologia para reduzir as perdas no seu negócio? Por que ele tem que se preocupar cada vez mais com isso e identificar onde estão os prejuízos, onde estão as perdas? Meu nome é Luciano Gardino e sou o fundador da Equale Performance e vou te dar várias dicas de como reduzir as perdas do seu negócio. A importância de se reduzir perdas para o seu negócio é porque atualmente a competitividade industrial é muito acirrada e existe um mercado globalizado aí fora que está cada vez mais trabalhando em oportunidades. Então, como você empresário está ligado nessas novas tendências, é claro que você está preocupado e interessado na oportunidade de melhorar os seus lucros, os seus resultados através da economia, reduzindo perdas aonde há uma oportunidade para isso. Quantas vezes o empresário, por estar mergulhado nas atividades do seu negócio, ele não consegue identificar corretamente as oportunidades de melhoria? E nós da Equale Performance estamos aqui para auxiliar esse trabalho e fornecer com bastante metodologia todo esse processo. As dicas iniciais que podemos apresentar são focadas e fundamentadas em atividades simples, onde você apenas precisa analisar com critério e identificar aonde pode ser aplicada uma redução de custo. Além disso, quando você tem esse critério e esse foco, você vai começar a se organizar e aplicar ações que podem ser simples ou complexas, dependendo das análises que você estiver realizando. Desde uma análise simples até uma análise complexa, sempre haverá a necessidade de existir passos, etapas que devem ser planejadas e cumpridas para que você chegue no seu resultado. Então, a Equale Performance tem o propósito de ajudar a você, tanto a identificar as oportunidades, quanto a aplicar, quanto a fazer, a pôr isso em prática, em um plano de ação cronologicamente organizado para que você chegue ao seu resultado. A gestão do seu negócio é sua, você é o dono do seu negócio, Porém, a metodologia para se reduzir custos pode ser aplicada tanto a insumos, pessoas, atividades, movimentações e todo o contexto do seu negócio e a sua atividade comercial. Se for, por exemplo, uma gestão de pessoas, você tem que analisar, você tem que pensar em onde está sendo uma atividade, uma ação, uma etapa do seu processo que não está agregando valor ou não está trazendo o resultado que você procura. No caso de uma atividade que esteja ligada a um insumo, a uma matéria-prima, a um serviço que você compra de fora, como aplicar uma melhoria, uma metodologia para economizar algo, por exemplo, um consumo de material, matéria-prima para uma confecção de um produto manufaturado, onde você pode atuar de forma a economizar o consumo dessa matéria-prima e a melhorar o resultado operacional do teu trabalho, do teu produto, a partir dessas formas. Esta metodologia pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio, desde um negócio que seja focado em serviços, em produtos, em manufatura. Então, entre em contato conosco, a Qualy Performance está pronta a ouvi-lo e ajudá-lo nesse processo. A Qualy Performance está pronta a ouvi-lo. 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 Tchau.